Então Tenho a certeza Que já não gosto de ti Nem com firmeza Sofria o que já sofri Podes passar Agora pela minha porta Podes parar E a minha doença está morta Podes dizer Que já não sentes ciúme Que já se apagou-me Que é que se eu me sou Podes dizer Que já não gostas de mim Que o teu amor te agudim E que até me tens Lá me for Triste ilusão E um dia lá guardiste Por compaixão Nem sabendo despediste Há de passar O desgosto que deste Hás de pagar O mal que fizeste Tu não me digas Que já não sentes ciúme Que já se apagou-me Que aquecia o nosso amor Tu não me digas Que já não gostas de mim Que o teu amor te agudim E que até me tens Que o teu amor me digas Que já não gostas de mim Que o teu amor me digas E que até me tens Que eu te amo Aplausos